Música Oi gente, tudo bem? Aqui é a pastora Marcela Requena Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Thiago Requena E nós estamos fazendo essa pré-live de Natal E a gente queria desejar um feliz Natal pra todos vocês Que o Senhor Jesus respondesse sobre a vida de cada um de vocês Na família de vocês e que seja um Natal abençoado E viva Jesus, afinal ele é o aniversariante E é o motivo de toda a nossa alegria e festa no dia de hoje E vamos para os recados? O que nós temos aí de bom? O que nós temos de bom em janeiro, gente? Nós vamos começar o ano como sempre temos começado Mas dessa vez com bastante novidade, né? Então vai vir um time de reforçado com o nosso Mordomia 2024 Começando no dia 27 às 14 horas até às 20 horas Então faz o seguinte Já separa na tua agenda das 14 às 20 horas Pra você gastar esse tempo conosco Eu tenho certeza absoluta que você vai ser recarregado das suas energias E se você tem dúvidas sobre cada ministério Como que funciona? Como é que eu entro? Como é que eu vou cantar no louvor? Por exemplo Então todo mundo vai estar lá nesse dia Pra você se conectar com os líderes de cada setor Pra que você possa fazer parte de aquele que você mais sonhar E mais tiver desejo no teu coração também Ok? O que mais nós temos aí? Gente, nós vamos ter esse ano de 2024 Conferência! Nós vamos ter uma conferência profética E vai ser na semana de carnaval Não conto muitos detalhes Só pra vocês ficarem com curiosidade Mas em breve aí, ó No decorrer do ano aí Nós vamos dando mais notícias Mas sim, nós vamos ter a nossa conferência em 2024 Vai ser maravilhosa Sensacional E eu tenho certeza que você tem que fazer parte disso também Eu concordo Aulão de integração Verdade Mas é especial É especial, por quê? Esse aulão de integração Vai ser com os nossos pastores Pastor Jack, a pastora Osana E vai ser no terceiro sábado de janeiro Dia 20 Não esquece Coloca aí já na sua agenda Se você quer fazer parte da nossa igreja Se você quer fazer parte da nossa família Vai ser no terceiro sábado de janeiro Às 17 horas E lembrando Vai ser com os nossos pastores Essa primeira aula Então não perca Isso vai ser muito especial Vai ser muito joia Verdade E não menos importante Café com os pastores Todo terceiro domingo do mês É novidade E falar de novidade Vamos falar de coisa boa Falar de novidade Né? Terceiro culto do mês De cada mês No terceiro culto Nós vamos ter um café da manhã com os pastores Você não pode ficar de fora Vem ter esse tempo de comunhão com a gente Vem tomar café com a gente Às vezes durante a correria Durante a semana Você não consegue gastar um tempinho Com os pastores da igreja É hora de ter aquela comunhão Às vezes pedir uma oraçãozinha ali Também não custa nada E ter esse tempo de comunhão Um pouquinho antes do culto Vai ser demais Então lembrando Só o horário do café com os pastores Vai ser às 8 Tá bom? Você que quer conhecer a nossa igreja Os nossos pastores Bater um papinho com a gente A gente vai estar aqui com você também Fique atento Tem muita novidade Quadrangular Vida Nova Não para Até mais 2024 Vai ser incrível Até mais Boa noite Vida Nova Paz seja convosco Nós estamos nesse dia muito especial Hoje nós estamos comemorando o Natal E eu quero te perguntar O que o Natal representa pra você? Representa esperança, futuro, renascimento, alegria, família, comemoração Tudo isso é válido Só não se esqueça do principal Jesus nasceu Viveu Morreu E ressuscitou Para que você pudesse viver O nascimento de Jesus Nos religou ao Senhor Aleluia Temos um Salvador Feliz Natal pra você e toda a sua família Nessa noite eu quero convidar você Mesmo estando na sua casa A você quebrar qualquer barreira Entre a sua televisão E a sua casa Que você pudesse viver um momento de adoração Na presença do Senhor Então eu quero convidar você A se colocar de pé no seu lugar Fechar os seus olhos Vamos fazer nesse dia tão especial A nossa primeira oração Dessa noite em nome de Jesus Feche seus olhos Levante as suas mãos Senhor graças nós te damos Ó Pai Porque Jesus nasceu Jesus morreu E Jesus ressuscitou Por amor às nossas vidas Senhor nós somos gratos Nosso coração está aberto Pra nessa noite de Natal Celebrar o Seu nome Nós celebramos Meu Deus e meu Pai Porque o Senhor é bom Nós celebramos o Senhor Porque Ebenezer Até aqui o Senhor Tem nos ajudado Nós celebramos o Teu nome Jesus Amém Você pode aplaudir Ao Senhor aí na sua casa Você pode glorificar o Senhor Vamos adorar ao Senhor Jesus Declarando que o nome dele É fiel Que o nome dele É poderoso E que o nome dele Se manifestará Sobre toda essa terra E sobre toda essa nação Em nome de Jesus Declare isso Vamos declarar o Senhor Amém Já dai Te irei Adorai Se manifestará Sentimos Tua glória Tua glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Se ativa o sobrenatural Vamos declarar ao Senhor Bem forte E a fé E a fé Se ativa o sobrenatural 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 Se manifestarás Santo pra todos sempre seja o Seu nome, Jesus Se você puder, diga isso também na sua casa O Seu nome seja santo, ó Pai Pra todos sempre, santo Erga as Suas mãos Erga as Suas mãos e declare que o nome dEle é Santo Santo pra sempre As muitas gerações Rendidas em louvor Cantando ao Cordeiro Uma canção Os que em Ti se foram E os que iam de crer Cantando ao Cordeiro Uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os donos e domínio, os governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Santo Toda criação Santo Exaltado Tu és santo 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 pra sempre Quem foi perdoado Quem foi perdoado E redimido foi Cante ao Cordeiro Cante ao Cordeiro Cante ao Cordeiro Cante ao Cordeiro Eu sou o Rei dos Reis É sobre todos É sobre todos Os donos e domínio, os governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome é sobre todos Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Declare o nome dele São os donos e domínio, os governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Porque os anjos clamam O que os anjos clamam, igreja Santo Toda criação Santo Exaltado Tu é santo 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 pra sempre O teu povo canta Santo Senhor Rei dos Reis Santo Tu sempre serás Santo 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 pra sempre Tu sempre serás Santo 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 pra sempre Tu sempre serás Santo 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 pra sempre Tu sempre serás Santo 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 pra sempre Santo Santo pra sempre Estamos aqui Estamos aqui hoje porque nada mais importa do que a presença do Senhor Você pode dizer isso comigo? Diga nada mais importa se não for a presença do Senhor Jesus em nossas vidas Vamos celebrar ao Senhor Vamos celebrar ao Senhor eu quero que você declare isso bem forte porque o nosso Deus é fiel e poderoso Toda celebração é dada ao Senhor Jesus Envolto em tua presença Aos teus pés Aos teus pés é onde eu quero estar Em meio a tua santidade Aqui quero ficar Diga isso pra ele, declare ao Senhor Não Não vim atrás de bênçãos Jesus não deves nada para mim Mais do que tu podes fazer Só quero a ti Lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Eu abro o meu coração A ti Lamento 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 Por viver só pra mim mesmo Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Eu abro o meu coração 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 Neste Aleluia Lamento Por viver só pra mim mesmo Eu lamento Por não ver que as eu te sento Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração A ti Só quero a ti Nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero a ti E nada mais E nada mais Nada além de ti Só quero a ti Diga isso bem forte E nada mais E nada mais E nada mais E nada além de ti Diga só quero a ti Senhor Só quero a ti E nada mais E nada mais Nada mais E nada mais Porque sim, só quero a ti Só quero a ti, só queremos a tua presença, só queremos o teu amor Só quero a ti, só queremos a tua presença, 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 só Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais Diga isso pro Senhor, diga E nada mais Nós só queremos a Tua presença, Jesus Nada além de Ti Só quero a Ti Pai, nós confiam em diversas coisas, mas nós confiamos no Senhor E nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada mais Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Aleluia Que na sua casa E a sua casa possa estar repleta da presença de Deus Da presença do Espírito Santo Como nós estamos sentindo aqui Que a sua mesa não esteja só cheia de alimentos Que ela não seja farta somente de comida Mas que ela também seja farta da presença e do poder de Deus aí na sua casa Que a sua família possa ser abençoada Que todos aqueles que estiverem à sua volta Possam ter a certeza Que Jesus é o nosso único e grande Salvador Nesse momento eu quero Desejar a todos um Feliz Natal Da nossa família Da família Vida Nova Para todos vocês aí em casa E que vocês possam realmente Sentir o poder e a presença de Deus E que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida Que ele seja derramado e renovado sobre Tudo aquilo que você fez durante o ano Nós queremos Finalizar o ano assim como nós começamos Orando pelas primícias E agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui Por tudo aquilo que ele tem nos ajudado Por tudo aquilo que ele tem nos prosperado Se você quiser Em 2023 Que o Santo possa tocar você aí Nós temos os nossos Especiais acontecendo em janeiro E eu tenho certeza que você vai ser marcado Você vai ser marcado pelo fogo Pela paixão e pelas lágrimas Do poder do Espírito Santo Amém? Quero chamar a nossa pastora Que Deus abençoe Feliz Natal Vila Nova Amo vocês Amém! Amém! even Já entrei aqui com meu esposo lindo Maravilhoso pra esse momento você receber a palavra que vai entrar dentro do seu lar que você possa aumentar suas expectativas e que essa noite possa ser muito especial e muito incrível pra você como família Vida Nova em nome de Jesus vamos orar? estenda as suas mãos aonde você está aí na sua casa você que está aqui conosco também, vamos orar por este momento Senhor, graças eu te dou Jesus e quero te agradecer ó Pai, porque durante todos esses dias de ministrações, durante esse ano, nós oramos e entregamos esse momento na sua presença nesse dia tão especial, não poderia ser diferente nós entregamos diante de ti Senhor, abra o nosso coração pra recebermos mais de ti, nessa noite de Natal em nome de Jesus, amém amém boa noite paz seja convosco é uma alegria muito grande estar participando desse momento tão importante que é a véspera de Natal a noite da ceia, da família se você já fez isso ok, mas se você ainda não fez eu gostaria de convidar você agora primeiro dá um like, por quê? porque toda vez que você dá um like você está dizendo que esse conteúdo é muito bom e que pode ser reproduzido mais vezes segundo, você pode entrar aí no compartilhar e você pode enviar nas suas nas suas conexões né nos seus grupos e convidar para ouvir a palavra para receber uma oração daqui a pouco depois da palavra nós iremos estar fazendo a oração nós vamos estar orando por você pela sua casa pela sua família pelo seu Natal eu gostaria de convidar você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo de número 9 é um texto muito conhecido espero que o Chester esteja uma delícia espero que a sua família esteja reunida nesse momento se não hoje durante o o dia de amanhã e também até o final do ano você possa rever também seus amigos né de perto de longe o nosso Deus é um Deus de perto é um Deus de longe e de repente você conectar com essa pessoa e de repente há muito tempo você não vê e não fala com ela mas você não vai terminar o ano sem ter um uma experiência com ela ou compartilhar da experiência que o Senhor tem te dado por isso que é importante nesse momento que Deus usar a sua vida para que essa pessoa possa receber uma palavra uma palavra uma mensagem uma mensagem de força de esperança uma mensagem de fé no livro do profeta Isaías o capítulo de número 9 e do versículo 6 diz assim diz assim porque o menino nos nasceu um filho se nos deu e um principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade príncipe da paz eu vou repetir e o seu nome será maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade e príncipe da paz esse texto é um texto maravilhoso é um texto messiânico que fala a respeito do advento do filho de deus que iria se encarnar e habitar entre nós estar junto de nós ser um igual a nós ter experiências semelhantes as nossas e o profeta ele diz que um filho se nos deu um menino nos nasceu um principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade e príncipe da paz eu acredito que quando nós conhecemos e reconhecemos jesus como sendo senhor e salvador das nossas vidas ele vai nos revelando quem ele é o profeta diz que o filho nasceu e o seu nome será interessante a conjugação dos verbos aqui quando fala do nascimento de jesus ele diz porque o menino nasceu e realmente a bíblia diz que desde a eternidade o cordeiro foi emulado desde a eternidade o cordeiro já tinha sido imolado ou seja no mundo espiritual o plano de salvação já estava pronto mas nas nossas vidas ele vai acontecer gradativamente dia após dia e o senhor vai se revelando a nós e nessa noite véspera de natal eu gostaria de chamar tua atenção para esta grande revelação que o senhor tem e quer dar a você o senhor quer se revelar a você como sendo maravilhoso tem um texto na bíblia que diz que quando um casal que não podia ter filhos recebeu a visita de um anjo o homem o marido perguntou como é teu nome e ele disse o meu nome é maravilhoso então nós entendemos que era uma teofania o nome desse homem era Manoá e ele teve um filho que deu o nome de Sansão então o senhor se revelou a ele como sendo maravilhoso e isso proporcionou uma mudança de vida uma mulher que era estéreo uma mulher de dias que não podia ter filho agora tem filho uma mulher que não tinha esperança agora tem esperança e quando eu olho para o nascimento de Jesus verdadeiramente o que chama de forma muito contundente a minha atenção é que realmente ele quer mostrar para mim e para você que ele é maravilhoso talvez você tenha se questionado durante todo esse ano quem sabe dias difíceis algumas situações talvez até mesmo o Natal pode estar sendo o melhor momento ou não mas não importa o que verdadeiro importa é que dia 25 independente como os teólogos dizem que a probabilidade dele ter nascido não é no dia 25 de dezembro mas isso nesse momento não importa nós estamos comemorando porque ele nasceu como disse o profeta o menino nos nasceu um filho se nos deu Jesus ele veio ao mundo Jesus se manifestou a nós ele se revelou a nós e agora ele continua se revelando a cada um de nós e eu gostaria de dizer para você que ele quer se revelar na sua vida como sendo maravilhoso o maravilhoso conselheiro aquele que tem respostas que ninguém tem aquele que sabe de coisas que ninguém sabe aquele que é o alfa aquele que é o ômega aquele que é o princípio aquele que é o fim e quando nós sentamos aos pés desse maravilhoso conselheiro esse Deus que se importa ao ponto de se fazer uma pequena criança e nascer de um vento de uma mulher e se aproximar e se conectar conosco e produzir através da sua vida e da sua paixão a salvação então nós podemos confiar essa é a palavra que nessa noite eu gostaria que estivesse presente no seu coração na sua vida e nessa mesa de comunhão que logo logo você vai estar celebrando você pode confiar porque ele é o nosso maravilhoso conselheiro e se você ainda não o conhece nesta revelação nesta verdade ele está pronto para estar presente com você basta você fazer uma oração e convidá-lo para sentar junto com você na sua mesa esse Deus onipresente onisciente onipotente ele se faz presente mas diz também que ele é um Deus forte e quando eu olho para um Deus forte quando eu vejo que ele quer se revelar como sendo Deus forte então as coisas que são abaláveis elas não nos abalam porque elas verdadeiramente vão revelar aquilo que é inabalável e o nosso Deus é inabalável ele é forte em todas em quaisquer circunstância ele se fará presente em todas e em quaisquer circunstância ele vai dar o suporte a Bíblia diz que ele é socorro presente na angústia ele é o socorro presente na angústia ele não é fraco ele não é covarde ele não é omisso ele não é um procrastinador muito pelo contrário ele é o Deus forte quando nós podemos dizer que a nossa força a força de cada dia nós subtraímos de um pai tão amoroso de um Deus tão querido um Deus que se importa conosco então nós entendemos que verdadeiramente há esperança para nós maravilhoso conselheiro Deus forte Deus forte mas também ele é o pai da eternidade muitas pessoas quando chegam nos dias de festa de natal de ano novo bate aquela dor a perda quem é que não perdeu um ente querido um pai uma mãe uma avô uma avó eu acredito que é algo que nós nunca vamos nos conformar com a perda de entes queridos porém quando nós olhamos que existe um pai e que esse pai é o pai da eternidade e que ele se revela a nós como sendo o eterno assim como os judeus o chamam o eterno então nós podemos ter esperança e nós podemos dizer assim é só um pequeno momento essa dor essa tristeza quem sabe essa cadeira que esse ano ficou vazia quem sabe aquele sofá que ele costumava sentar ou ela costumava sentar e não está mais mas eu quero te dizer que você tem um pai e não é um pai que nos acompanha durante 60 70 anos na sua vida mas é um pai que ele vai estar presente por toda uma eternidade tem um louvor um cântico que diz porque ele vive eu posso crer no amanhã então eu gostaria de dizer pra você o nosso pai é o pai eterno e eternamente ele estará conosco e no livro de apocalipse diz que ele vai limpar todas as lágrimas dos nossos olhos não importa qual seja a perda qual seja a dor que você sente ela não é maior do que o pai da eternidade convide ele leve ele para essa noite de ceia essa noite que antecede o natal convide ele para trazer o consolador sobre você a bíblia diz a palavra de Deus diz que Jesus disse olha eu vou para o pai mas eu não vou deixar vocês sozinhos eu vou eu vou rogar o pai para que ele envie outro no meu lugar e ele vai estar todos os dias com vocês ele vai consolar vocês porque porque ele é o pai da eternidade e da eternidade ele olha para nós e ele sabe das nossas dores ele conhece as nossas lutas e ele quer mostrar para nós de uma forma lançar um olhar para algo que talvez nós nem conseguimos alcançar que por mais longe que esteja ele está presente ele vem em nossa direção mas também ele é o príncipe da paz e aqui eu gostaria de dizer que por maior ou melhor que seja a tua mesa de ceia por maior que ou melhor que tenha sido esse ano para você uma coisa é necessária e todas as pessoas que já conquistaram ou que estão conquistando nas suas vidas suas metas realizando os seus sonhos de ordem pessoal se você de repente tinha um sonho de casar e se casou você tinha um sonho de construir a sua casa e construiu quem sabe você pensava em ter uma empresa e agora você tem mas se não tiver o príncipe da paz a paz que excede todo o entendimento a paz que o mundo nunca vai nos dar se a paz que vem desse príncipe da paz que é Jesus não estiver dentro dos nossos corações então será apenas muita comida será muita conversa mas não será um momento onde você verdadeiramente pode dizer que eu estou me realizando eu me sinto realizado eu me sinto completo porque eu tenho paz dentro de mim eu acredito que foi para isso que Jesus veio a Bíblia diz em João 10 10 parte B e aqui eu já caminho para o final dessa mensagem de Natal que foi para isto que Jesus se manifestou para isto que Ele veio para dar vida e vida em abundância eu creio que há abundância no coração de Deus para você e como diz o profeta Isaías o menino nasceu e o nome dele será será para você será para mim todos os dias da nossa vida na medida em que Ele vai se revelando e que nós vamos permitindo que Ele se revele a nós o maravilhoso conselheiro Deus forte o Pai da eternidade e o Príncipe da paz no meu coração há um desejo que o Senhor possa se revelar através da mesa assim como aqueles discípulos que caminharam em direção a Emmaus e quando eles entraram na casa eles disseram Senhor não vá fica conosco já está tarde e a Bíblia diz que o Senhor no partir do pão os olhos deles abriram-se quem sabe não é essa noite que o Senhor vai se revelar no partir do pão no partir da ceia de Natal aonde você ora aonde você convida para que este que é maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade e Príncipe da paz encha a sua casa encha a sua família em especial encha a sua vida nós estamos muito felizes de estarmos participando desse momento tão importante da sua família e nós queremos abençoar você nós queremos declarar no nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus está aí concordando com tudo aquilo que nós estamos louvando adorando cantando bem dizendo mas também trazendo essa mensagem essa mensagem que não é minha essa mensagem que foi dita mais de 700 anos anos antes do nascimento desse que mudou toda a história da humanidade e ainda continua mudando histórias como a minha e como a sua amém vamos adorar um pouquinho em seguida nós vamos orar pelo seu Natal pela sua família pela sua casa nós e os pastores eu e a minha família que estamos aqui estaremos nesse momento de adoração e oração um menino nasceu como um filho se nos deu ele é o próprio Deus e vive em mim debaixo de tuas asas eu me escondi e o seu nome é maravilhoso glória ao príncipe da paz o céu começa a se abrir toda a terra se dobrou a ti Cristo o rei dos reis veio no buscar leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade na nova Jerusalém tua noiva vai entrar aleluia como é bom estar em família como é bom adorar ao nosso Deus na beleza da santidade dele nesse momento nós como igreja queremos orar por você como igreja nós queremos abençoar o seu lar queremos abençoar as suas festas de fim de ano quem sabe você está em viagem quem sabe você tirou uns dias de férias quem sabe você está numa praia quem sabe você está numa chácara num sítio na casa de um amigo não importa onde você esteja mas o importante é que você se una nesse momento agora em oração que nós venhamos invocar o nome deste que é eterno este que nos ama este que nasceu com uma missão tão forte tão dura mas que trouxe tanta tanta paz tanta e tanta alegria para cada um de nós que é a salvação com a eternidade amém nós queremos nós queremos impor as mãos queremos declarar em nome de Jesus nós vamos fazer uma oração pelo seu lar pela sua família pela mesa da ceia nós vamos orar também se alguma coisa está tirando a tua alegria a tua paz agora nós temos autoridade como igreja para declarar que não vai prosperar contra você como está escrito arma forjada contra ti não irá prosperar Senhor Deus e Pai estamos agora meu Pai unidos no nome do teu filho Jesus Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador nós queremos te agradecer o Senhor porque tu enviaste o teu único filho para dar a sua vida por amor a nós como está escrito porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça mas tenha vida e vida eterna Pai que cada lar que cada família agora meu Pai seja abençoada em o nome de Jesus com paz com alegria com saúde e com salvação Pai querido em nome de Jesus que os teus anjos estejam junto deles porque a tua palavra diz que anjos são espíritos ministradores que cuidam que guardam aqueles que hão de herdar a salvação Pai querido no nome de Jesus guarda cada um deles protege a cada um deles livro ó Deus de cada um deles ó Pai cada lar cada família cada homem cada mulher quem sabe está até no seu carro em uma estrada meu Pai quem sabe está em direção meu Pai a algo meu Pai que foi planejado durante este ano Pai que esta bênção que esta graça que este poder que esta virtude que está no nome de Jesus esteja sobre a vida de cada um nós te louvamos e te agradecemos amém nós queremos agora todos nós nós queremos desejar para você algo muito especial e a Anizoi ela vai falar para você o que nós desejamos para você vamos lá quer contar comigo um dois três feliz natal ae quer falar de novo um um dois três feliz natal que Jesus possa estar nascendo na tua casa e na sua família que a graça de Deus Pai o amor e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você em nome de Jesus e domingo culto da virada às 19h30 espero você feliz natal feliz natal feliz natal leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade na Nova Jerusalém na Nova Jerusalém voena a terra da de Deus numa uma Legenda Adriana Zanotto